Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a linda vaidosa e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com essa base compacta da Avon, que é a base frontless, base compacta Avon Tricol. Então gente, já no comecinho do vídeo, já deixa o seu gostei aí embaixo pra mim e se inscreve no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Então vamos lá começar a falar sobre essa base compacta da Avon. Essa minha base é o bege médio, tá? Então é aquela basezinha da Avon compacta, acho que muita gente já conhece, essa base não é nova, é base antiga, mas é um produto maravilhoso. Faz um tempão que eu já conheço esse produto, faz um tempinho que eu não tinha e comprei no final do ano e vim compartilhar com vocês a minha experiência aqui no blog e no canal. Deixa eu ler pra vocês aqui o que tem na caixinha que a marca promete. Então gente, como eles falaram aqui, dura o dia inteiro, né? Não dura o dia inteiro, tá bom? Geralmente as bases compactas e bases em mousse, elas não duram tanto assim, mas são excelentes pra quem tem pele oleosa e pra quem quer acabamento natural, porque realmente ela deixa o acabamento muito natural. Eu vou aplicando no meu rosto e depois eu vou conversando com vocês, tá? Como a gente sempre faz aqui, ó. Ela vem com essa esponjinha aqui, que é excelente também pra você já ir aplicando e eu vou usar o próprio espelho dela. Vou aplicando dando batidinhas. Ó, gente, eu apliquei uma camadinha ainda pra vocês verem, né? Que ela não cobre tanto assim. Ela realmente é uma base pro dia a dia, uma base com acabamento muito, muito natural, muito leve. Mas deixa a pele super bonita, ó. Sem cor. Bem suave mesmo. Pra quem gosta de base leve, acabamento leve, essa é a base perfeita. Vou aplicar do outro lado agora. Bom, gente, é assim que ela fica na minha pele, ó. Interessante dessa base também é que ela tem fator de proteção 15. Então já dá uma protegida aí na sua pele. Isso não dispensa o uso de protetor solar, mas já é um plus aí na base, né? Tem um proteção 15. Então, gente, como vocês percebem, o acabamento dela é super, super natural. Ela é super natural, super leve. Ela fica natural na pele, fica muito leve também. Ela admite camadas, né? Se você for colocar, mas eu acho que não seja proposta da base, né? Uma base compacta. Pra quem quer acabamento natural, acho que uma primeira camada já é o suficiente. Pra quem quer esse acabamento mesmo, só aquele upzinho na pele. Porque é uma coisa muito carregada, não é uma coisa muito pesada. Como a marca fala, né? Como a Avon fala na embalagem que eu acabei de ler pra vocês. Ela fala que ela dura o dia inteiro. Ela não dura o dia inteiro, gente. Geralmente, como eu falei pra vocês, as bases em pó ou mousse, elas não tendem a durar tanto assim. Pelo simples fato de ser em pó, né? Ela vai saindo do rosto naturalmente. Então, na minha pele, ela durou geralmente em 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Mas é ok. Eu amo essa base mesmo assim. Porque é um acabamento que ela dá super natural. E não é aquela base que sai feio, sabe? É uma base que sai naturalmente. Você quase não tá com base, ó. Você tá com uma basezinha, uma pelezinha feita, mas acabamento muito leve, muito natural. Como aqui também fala que ela é cobertura de média alta, eu não acho que ela é cobertura de média alta. Talvez eu consiga chegar na cobertura média se eu for colocando camadas. Mas eu não gosto de colocar camadas. Uma camada só já satisfaz as minhas necessidades com essa base. Não sei se vai dar pra ver aí, mas ela marca um pouquinho os meus poros do meu nariz. Isso é normal nas bases, como eu tenho muitos poros abertos, muitos poros dilatados. As bases geralmente costumam marcar mesmo o meu nariz, né? Ela marcou só um pouquinho assim, mas nada que incomode. Depois ela vai sair também, vai se adaptar. Como fala aqui, ela se adapta a tom da pele e se adapta mesmo, tá bom? Então é isso, gente, o que eu quis falar pra vocês. Compartilhar com vocês a minha experiência com essa base da Avon. Eu paguei na promoção R$25,00 no final do ano, como eu falei pra vocês. Mas geralmente ela custa em torno de R$30,00 a R$35,00. Vale super a pena, porque ela cumpre o que ela promete, né? Só não a questão da duração do dia todo e nem a cobertura média alta. Acho que eles deviam mudar isso aí. Mas o restante, o resto ela cumpre perfeitamente o que ela promete. E é maravilhosa, gente. Eu amo essa base. Faz um tempão, acho que uns mais de 10 anos, né? Que eu conheço essa base e ela é maravilhosa. E o bom dela é que ela não precisa de acabamento com pó. Geralmente eu aplico pó, porque eu sou a louca do pó. Linda e pele oleosa, sabe disso. A gente sempre tem que ter um pozinho ali a mais. Então, mas geralmente eu aplico pó. Eu já não vou aplicar, vou deixar ela assim, como eu vou ficar em casa. Passar o dia em casa de boa, então eu não vou aplicar pó. Mas se eu fosse sair, eu iria aplicar pó. Mas ela não tem necessidade de acabamento com pó. Ela é maravilhosa, gente. Só elogios por essa base, tá bom? Em mim que tenho pele oleosa, acneica e com poros abertos, tá bom? E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aí embaixo, se por acaso já usou essa base. Qual foi a sua experiência. Conta pra mim aqui embaixo, pra gente saber. A experiência de vocês com essa base da Avon, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Grande beijo. Tchau, tchau.